princesos! Ué, uéu uéu vocês acreditam no amor? hã? hã? que lindo tô aqui de volta hoje então vou mostrar pra vocês essa maquiagem que é uma maquiagem inspirada no filme da Malévola e alguns princesos então pediram que eu fizesse uma versão repaginada Uma versão extra macho dessa maquiagem Então, queria mandar um beijo Em homenagem ao Vini Ao Vini Pressley Que foi um dos primeiros a colocar ali nos comentários essa ideia E ao Felipe, o Felipe Campit Que é o princesa do gingadinho das baladas Então, Vini, Felipe Beijo Esse vídeo é especial Primeiro lugar pra vocês que deram essa ideia E claro, a todos os outros princesos que me acompanham E a todo o pessoal que assiste aí Vídeos de maquiagem e gosta de compartilhar Coisas vinculadas a isso Espero que vocês gostem E vou mostrar então o passo a passo De como é que eu fiz essa maquiagem Eu vou iniciar passando essa base Com esse pincel Tô mostrando essa base pra vocês porque eu amo muito ela Aqui a gente gira, ó E ela sai Essa base, ela vem com protetor solar E olha, ela é muito mágica Quando a gente passa Ela fica toda esbranquiçada Ela é uma base bem pesada Porque ela tem filtro solar 43 Passar no pescoço Eu andei me esfoliando agora, princesa Eu tô com o pescoço todo vermelho por causa disso Com aquelas esponjas de Raiz de árvore Daí a medida que a gente vai espalhando Ela vai ficando Menos esbranquiçada Mas essa base, ela é Se chama Complex Coordinating Ela tem uns produtos que é pra deixar esbranquiçado mesmo a pele Porque ela é uma base coreana E o pessoal gosta da pele bem clara Então ela é uma base que não dá pra passar em cima da barba Então eu passo só em volta Eu vou usar essa esponjinha E eu gosto de vir e Dar umas batidas com a esponja Pra espalhar bem a base Pra ela se fixar mais na pele E ficar um pouco mais Aderida Vou passar o rímel agora Como vocês sabem Eu passo o rímel no início Porque eu sempre me sujo Não consigo, não adianta Passar embaixo também Eu passei uma camada de rímel Vou passar uma segunda Quero caprichar bem Esse rímel ainda está meio úmido Quando a gente abre o rímel Ele sempre fica bem líquido Ele nunca é bom Eu prefiro ele um pouco mais seco Senão ele faz uma sujeirada Então eu vou passar o rímel E aí Eu vou passar o rímel E aí 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 Como vocês podem ver Ali está bem sujo O óleo de rímel Eu vou tirar com cotonete Com demaquilante Bem de leve Pra não tirar a base Aí dessa região E aí Eu vou pegar o pincel da base Que eu tinha usado antes E vou passar aqui por cima Só pra dar uma espalhada Porque sempre tira um pouco Essa base Quando eu passo cotonete Eu vou usar agora Esse marrom aqui Pra passar na pálpebra Eu passo primeiro aqui no centro E daí depois eu vou só esfumando pra fora Porque daí já não tem mais tanto produto no pincel E daí ele vai pegando mais de leve Depois de ter passado então A sombra na pálpebra Eu vou dar uma limpada Embaixo Da sombra que caiu Eu gosto sempre De ir à medida que sujando Eu já vou limpando Pra não ir acumulando E depois borrando mais Vou passar bem de leve Essa sombra aqui Embaixo da sobrancelha Só um pontinho De ver que ficou muito amarelado Já tira Já limpa o pincel Só um toquezinho de amarelo Vou passar o delineador Caneta Bem de leve De ver que ficou muito amarelo Assim, é só um toquezinho de amarelo E depois dá um toquezinho de amarelo a gente quer um traço fino só em volta do olho para dar uma marcada mesmo passar um traço de delineador embaixo comece bem fininho aqui na ponta dá para conectar aqui o olho então eu não vou conectar aqui esses dois pontos vou deixar aberto pelo delineador depois a gente vai vir com a sombra eu vou pegar essa sombra preta aqui sem brilho e eu vou encostar o pincel bem de leve nela bater e aqui eu vou só encostando só para tirar essa marca do delineador fazer aqui embaixo com leve tocadinhas assim para também ir dando uma esfumada no delineador eu vou limpar o preto que caiu como vocês podem ver o delineador ele deu uma leve descascada quando eu passei a sombra em cima então eu vou dar uma reforçada no delineador de novo embaixo só embaixo bem perto aqui da região do olho vou passar o lápis preto só aqui no canto e vou passar esse lápis bege na linha d'água do olho esse lápis tem que passar mil vezes para que a cor pegue eu acho bem ruim eu odeio produto assim mas eu não achei nenhum melhor ainda se vocês souberem de algum que seja bom me avise agora eu vou passar na sobrancelha esse produto aqui que ele é para desenhar a sobrancelha ele é tipo um batom de sobrancelha tu passa o pincel nele e desenha essa sobrancelha eu gosto de começar sempre por essa região aqui de cima e depois descendo porque daí se ficar muito escuro concentra mais para cima e aqui vai ficando mais leve eu vou usar esse marrom aqui para contornar o rosto e eu vou tocar aqui e puxar assim e aí e aí e aí Eu vou usar o batom de sobrancelha que eu mostrei antes para vocês e vou fazer o contorno da bochecha com ele, usando o mesmo pincel que eu utilizei na sombra. Eu vou usar agora esse iluminador em cor de pérola, utilizando esse pincel para fazer o traço em volta do rosto. Vou fazer o traço bem rente no contorno e vou deixar bastante produto, passo no outro lado e quando estiver quase seco eu vou com o dedo. A ideia é que o iluminador ele dê uma sensação de que está saltando um pouco o rosto assim para fora. E eu vou passar em cima do iluminador esse açúcar de unha, porque vocês sabem que eu não vivo sem um brilho, né? E ele vai dar um leve brilho assim na bochecha. Passar mais aqui em cima E limpar Para que o brilho não fique em cima dessa parte mais escura. Vou passar agora um corretivo bem claro embaixo dos olhos. Dá para estender um pouco aqui para baixo. E para tirar o brilho da pele eu vou usar esse pó branco ao invés do pó facial com cor, porque eu quero que fique claro mesmo. E para finalizar então eu vou passar o batom com esse pincel. Depois de feito o contorno da boca, bem de leve com pouco batom, eu vou pressionar. Para a gente poder dar uma certa quebrada nessa marcação em volta da boca. Eu vou passar uma segunda camada então do batom agora sem o pincel. Passada essa segunda camada sem o pincel eu vou tirar o excesso com um pedaço de papel higiênico ou guardanapo, qualquer coisa. Só dar uma encostadinha só para tirar o brilho e dar aquela pressionada de novo nos cantos. Vou limpar onde borrou. Vou passar um pouco de corretivo aqui em volta. Eu vou passar um pouco de corretivo aqui. Vou passar um pouco de corretivo aqui em volta. Ai, derrovado. Então, princesa, agora que eu finalizei a maquiagem Eu vou colocar a lente de contato E arrumar o meu cabelo Lente de contato é sempre bom a gente pôr antes de fazer a maquiagem Só que essa minha lente já tá bem velha Ela já tá meio seca Então ela me incomoda muito o olho E fica meio embaçado de enxergar É muito ruim pra maquiar, então eu vou botar depois Então eu vou ali e já volto pra vocês verem o resultado final Então, princesas, o resultado final da maquiagem de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Beijo na bochecha de vocês E em breve eu volto